Teve um item aqui que me chamou a atenção, que você menciona outra escala no seu verbete. Na parafatologia, no final da segunda linha, de cima para baixo, você coloca a escala de lucidez extrafísica. Eu queria saber se você poderia correlacionar essa escala de lucidez extrafísica com a escala proposta no seu verbete? Sim, são escalas, são parâmetros que andam juntos, porque à medida que você consegue avançar na escala de aprofundamento no Green Vex, isso também tem relação com o desenvolvimento desse processo, dessa lucidez extrafísica e dessa inteligência parapsíquica. Então, são coisas que andam junto. E, enfim, à medida que a pessoa está conseguindo avançar com a técnica da inversão existencial, se desenvolver, isso acaba acontecendo. A pessoa consegue também desenvolver mais lucidez extrafísica. E aí, esse é um tema de verbete, inclusive, bem interessante, que eu convido todo mundo a conhecer. E as próprias atividades que a gente tem aqui na Concienciologia, de laboratório conscienciológico, dinâmica parapsíquica, são coisas que são fundamentais para o desenvolvimento do inversor existencial, para a gente não cair naquela conduta, ou naquele padrão mais operacional, mais intrafisicalizado. Então, são escalas que têm relação. De certo modo, o Green Vex também é um laboratório grupal de teatricas. Em Curitiba, a gente teve a oportunidade de desenvolver uma pesquisa. A gente selecionou uma técnica projetiva e, durante 21 dias, a gente aplicou ali entre os membros do Green Vex. E, depois, esse material foi publicado. Resultou até em uma pesquisa que a gente apresentou no Congresso de 2016, e que tem muita relação com esse aprofundamento. Porque a gente viu que as pessoas que mais aproveitaram essa dinâmica de aplicar em conjunto uma técnica projetiva, são as pessoas que hoje vêm assumindo mais liderança, vêm se desenvolvendo de uma forma mais crescente, mais contínua. E, por outro lado, o que acabou acontecendo na prática é que aquelas pessoas que banalizavam mais o Green Vex, que não tinham esse nível de autodesassédio e de autoposicionamento invexológico mais claro, acabaram não conseguindo aproveitar a atividade e, hoje, já não participam. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal e ativem o sininho para continuar acompanhando todas as novidades da Assim Vex.